O que está acontecendo com o planeta hoje? O que cabe a nós fazer? O 29º Seminário de Educação Socioambiental te convida a pensar. No dia 19 de abril, às 5 da tarde, o tema Mudanças Climáticas estará em pauta. Compareça ao auditório Flávio Miguel Schneider no prédio 42 do CCR. As inscrições são gratuitas.